E eu sempre faço as três mesmas perguntas para todo mundo. E a primeira pergunta é, estamos celebrando aqui a sua carreira, a sua vida. E eu queria que você olhasse para trás agora e lembrasse se teve algum ponto baixo, alguma dificuldade nessa sua carreira ou na vida que você lembre. E que hoje você fala, caramba, eu passei por isso e estou bem. Cara, eu passei por vários pontos baixos, pontos de querer desistir mesmo. Mas é impressionante como Deus existe tanto na minha vida que é impressionante. Toda vez que eu ia pensar em parar, eu tinha uma ligação na semana que rolava, tinha um convite especial que eu falava, caraca, bicho, por que isso não veio antes? Por que isso não veio há três, quatro meses atrás? Por que tem que ser agora? Eu sentia raiva, sabe, daquelas coisas de sempre ter que provar que é bom, por não ter oportunidade. E quando eu estava, tipo, se não quero mais, não tem mais nada, surgiu uma parada muito da hora. Mas eu acho que o pior momento mesmo foi quando eu tive que fazer o show, cara. Que eu estava mal no dia que a gente perdeu o nosso filho. Era um embrião, mas era novinho, mas eu escutei o coração. Então, para mim, é coração, é vida. É, é vida. Então, ali foi um dia que eu me arrependo. Eu falei assim, esse foi o dia que nada fez sentido para mim. Foda-se se eu era engraçado ou não era engraçado. Foi bem triste assim, cara. As outras vezes, todos os outros B.O., cara, desde a minha infância, quando eu morava com meus pais, era tudo muito engraçado. A gente conseguia reverter a situação rindo. A gente era de uma família não pobre, mas a gente tinha condições. Meu pai ficou um tempo desempregado, e aí que foi ruim mesmo. A gente ia pedir cesta básica na prefeitura. Mas a gente conseguia ser feliz, tá ligado? Então, essas coisas não me pegaram muito. Tanto que hoje eu rio disso. Hoje a gente está super bem, graças a Deus. Acho que o pior momento mesmo foi esse dia. Que eu não queria ter feito... Hoje eu não faria esse show. De jeito nenhum. E a segunda pergunta é... Você é um cara que bebe muito. Você tem essa cara inchada, como você falou, mas você é um cara que pode ser imortal. Você até hoje não... Mas você sabe que a cachaça conserva até hoje. Conserva, né? Mas um dia iremos morrer. Um dia. Queria que você deixasse suas últimas palavras para quem retornar esse vídeo depois dessa pós-morte aí. Olha que coisa, né? Para você que está em anos 3000... Anos 3000. 3.233. Não vai ter árvore mais. Não vai ter. Eu falo... Bom... Não vai ser nem YouTube. Vai ser outra coisa. O pessoal está vendo o holográfico a gente. Mas o meu recado é justamente isso, cara. Conexão pura. Pureza. É o que eu busquei na minha vida. O simples. Se conectem com o simples. E se conectem com a natureza, cara. Estou deixando esse recado para vocês. Que talvez no futuro não tenha... No futuro cada um vai ter que ter uma árvore para se abraçar. Ah. Tá ligado? Então, antes que isso aconteça, já se conecte com o puro. Com o ar puro. Com o que é verdadeiro. E principalmente com as pessoas mais próximas de família. Eu peguei isso de uns anos para cá. Que nada é mais importante do que as pessoas mais próximas nossas como família. E a pureza da natureza e do nosso ar. É. Pandemia também. Eu acho que senti isso. Como que é bom você estar próximo da família mesmo. É. Eu acho que senti isso.